Fala torcedores do Vozão, Ceará passa de fase na Copa do Brasil. Se você é torcedor fiel do Vozão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Ceará, se inscreve no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. E aproveite para deixar o seu like. O Ceará enfrentou a Caldense na noite desta quarta-feira, no estádio do Ronaldão, em Poços de Caldas, pela primeira fase da Copa do Brasil. Depois de um primeiro tempo equilibrado, o Vozão saiu na frente e venceu por 3 a 0, garantindo a vaga para a próxima fase. No primeiro tempo, a Caldense começou pressionando e teve três boas chances de gol, mas não aproveitou. Já o Ceará, na primeira vez que chegou ao ataque, abriu o placar com um belo gol de Janderson. A partir daí, o jogo ficou mais aberto, com chances para os dois lados, mas o primeiro tempo terminou em 1 a 0 para o Vozão. No segundo tempo, o Ceará voltou com tudo e marcou o segundo gol logo nos primeiros minutos, com um golaço de Vitor Gabriel. A partir daí, a Caldense tentou reagir, mas o Vozão manteve a calma e conseguiu ampliar o placar aos 41 minutos, com o Luvanor aproveitando o rebote do goleiro adversário. Para não perder as últimas notícias do Ceará em primeira mão, é muito importante que você ative as notificações para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Agora, o Ceará se prepara para o Clássico contra o Fortaleza, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, que acontece no próximo domingo, às 18h30, no Estádio do Castelon. Na próxima fase da Copa do Brasil, o Ceará vai enfrentar o Ituano, que se classificou após empatar em 1 a 1 com o Princesa do Solimões, do Amazonas. Será um confronto difícil, mas o Vozão está preparado para seguir em frente na competição. Com isso, finalizamos essa notícia. O que achou da atuação do Vozão? Não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Ceará.